Condicionais, estrutura de seleção, expressão condicional ou IPELS é uma estrutura de desvio de fluxo de controle que faz diferentes ações dependendo da ocasião. A condição sempre será um resultado verdadeiro ou falso. O ELSE é um caso de condição verdadeira que vai precisar logo após o IP ser falso. O primeiro IP sempre tem privilégios, porque será o primeiro a ser processado. Já o ELSE é falso e último a ser operado pelo leitor da linguagem. Usa operadores condicionais para determinar se a lógica é verdadeira ou falsa. Em lua ele são operadores relacionais, operadores lógicos e operadores aritméticos. A condição também pode ser feita em uma linha só, embora de condicionais padrões também, só que estas são bem mais simples e rápidas. Usa-se operadores lógicos no lugar de Ben e ELSE, Andy e eu, sem precisar iniciar escopo. Estas são as condições ternárias. Agora, vamos meter a mão na massa. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui que eu fiz um Requeer e criei minha própria biblioteca. Ela tem um monte de funções aqui que eu vou usar nas nossas aulas. E se você quiser também, eu vou deixar disponível no vídeo abaixo, na descrição. Então, beleza. Eu já criei uma estrutura básica para não perder tempo e um print. printm. Esse printm é um print em forma de mensagem. Então, vamos saber se true é verdade e else é mentira. Como a gente lê? Se é verdade e que, aprenda isso. Se é verdade e que. Vamos usar verdadeira, se não, condição falsa. Se é verdade e que true, vamos lá ver a verdade. Se é verdade e que, false, mentira. Se é verdade e que, you, mentira. Por quê? Isso é como se eu estivesse dizendo. Se true é igual a true. Vamos lá ver? Verdade. Se true é igual a false, mentira. Se true é igual a false. Mentira. Porém, se o disser, se false é igual a false, verdade. Passo é igual a false. Se new é igual a false e you. Beleza, entendeu agora Se eu disser A Mentira Porque A é um mil Se eu disser que A É igual a Verdade, mil é igual a mil Então se eu der um valor A A, aqui, um valor aleatório E agora dizer novamente Verdade, porque ele não é mais mil Ele é um valor Beleza, então você aprendeu Que mil É para quando não tem um valor Então vamos ver Se a verdade é que true And true Verdade E se true And false Or True Se a verdade é que Verdadeiro e falso Ou Entenda esse ou como um else Else Se não Verdadeiro Ou true Se é verdade Então ele vai dizer que agora é Verdadeiro Beleza, você entendeu Vamos mexer com o número Se é verdade que um A verdade não existe Se é verdade que zero Existe Se é verdade que um É igual a um Se é verdade que um É igual a dois Mentira Se é verdade que um É igual a um Colou um note agora Mentira Mentira É verdade que um É verdade que um Verdade É verdade É verdade que um É igual a new Mentira É verdade que um Seis É igual a um Milhão Verdade Bom Um seis é igual a um Milhão O que E Significa A quantidade de zeros Que eu vou colocar Antes ou depois Se for negativo Ele vai colocar Zero Por exemplo Por exemplo Se eu colocar Um Dois Então vai ser um Vai ser cem Na verdade Que é igual cem Beleza Verdade Mas se eu colocar um Minidosh E aí Mentira Se eu colocar Um E aqui eu vou colocar Zero Ponto Um Vamos lá ver Verdade Por que Eu coloquei zero Zé Esquerda Beleza Então Agora a gente Está mexendo Só com igualdade Vamos mexer um pouco Com Diferença É verdade que um É diferente que um Mentira Mas se for um É diminuir dois Verdade Vamos Construir agora Verdade Que Eu sou bonito Mentira A verdade É que Papai No real A Ionia Verdade É verdade É que Peraí Diz que eu sou revido Deixa eu ver se é verdade mesmo Eu sou bom Mentira 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 Vamos ter uma curiosidade É verdade Que Table É igual A Table Vamos ver Verdade Por que Eu disse que é verdade Por que Eu dei um tab Escape E aqui Eu dei um tab Também Então eles são a mesma coisa Mas só parecia que eu tivesse Um Line Break Mentira Que eu dei uma quebra de linha né Então ele me afirmou que é verdade Se é verdade que P Backspace Vamos dar um Backspace Mentira Não funciona Beleza Vamos evoluir agora Vou pegar isso Ah Vou criar aqui na mão mesmo Vou criar uma variável agora chamada Tipo Vai ser igual a nada por enquanto Não tem nada Agora eu vou criar um if Type Que é tipo Tipo É igual A x Tempo Agora eu vou pegar isso aqui E colar aqui Beleza Vou apagar isso Verdade Isso É um Tipo Fazemos uma coisa aqui agora Mentira Lembra a concatenação? Pois é Vamos exercitar agora Toda a aula anterior Pra quem não sabe que fosse um tipo Verifica o tipo Um nome que está aqui na tela Tipo da variável Se tem alguma variável Se eu disser Tipo X Ele vai dizer que é uma string Porque isso aqui é uma string Se for um nome Ele vai dizer que o tipo é o nome Ele diz o tipo Não diz o retorno da variável Vai dizer o tipo Se eu disser que é uma função Ele vai dizer que é uma função Se eu disser que é uma tabela Ele vai dizer que é uma tabela Beleza? Vamos lá ver então Eu vou pegar como test Eu vou pegar como test O I.O. Sempre que eu use o I.O. Alguma coisa Não vou deixar só o I.O. Que tipo é esse? Pode vir na string Porque ele vai retornar string Sempre como nome I.O. É uma table Então vamos lá ver Vou só Acrescentar o range Beleza Vamos lá ver É um table É um table Se eu disser que O É uma classe Mentira Caso não existe Beleza Então vou colocar aqui uma string qualquer Se eu disser que tipo É uma string Beleza É uma string Se eu disser que tipo Agora É um número Mentira Então vou dizer que é um number Também Beleza É um number Então agora se eu fizer isso aqui Do String E aí E aí O que que ele vai dizer? Mentira Isso é um string Então ele se cometeu em string Beleza É o mesmo que se eu disser Um número Só que ao invés disso Eu vou dizer Que um number Eu digo uma string Numérica E converto para um número E aí eu digo que é um número Beleza É um número Se eu disser Que 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 O Contra Add Agora não é mais stable Agora é a função Que está lá dentro dela Vamos lá ver se é certo É uma function Beleza Isso é uma function Então Preço serve o tipo Que a gente usa Aqui Para verificar O tipo Da variável Agora eu vou criar uma variável Chamada Idade E vou dizer Input Qual Sua Idade Qual a sua Idade Então ele vai fazer a pergunta E vai Retornar A idade Esse input É uma função Do luiz natural Se você quiser usar Só o requife Fazer isso Idade É menor 18 Bem 30x Volte Para casa Else Entre Na festa Não ente Então ele vai retornar a idade Se a idade for menor 18 Volte para casa Se não entra na festa Beleza Vamos lá ver Qual a sua idade 18 Erro Por que deu erro Por que retornos de entrada Sempre são strings Então o que a gente vai fazer aqui Idade Vai ser igual ToNumber Aí eu coloco idade Exatamente Então agora idade É um número Beleza Vamos lá testar Idade Entra na festa Beleza Bom Agora Não vou mais querer usar mensagem Agora vou querer usar o meu printf E vou reprintar na tela bonitinho Beleza Vamos lá ver Se não faço idade 28 É 18 Entra na festa Beleza E se quiser colocar um else if aqui agora Else if Idade Maior 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 Ainda Se é Muito Coroa Beleza Vamos lá ver Então Idade 50 E 1 Beleza Então agora vamos fazer um patch Então o que acontece se Esse if É dar um enter E erro Beleza Da erro Então o que eu vou fazer para não dar esse if Eu vou fazer um novo if If Not Idade Bem Esse if vai se transformar em um else if Vou jogar para cá Espalhe Sua idade correta Vamos lá ver Idade Beleza Faz idade correta Vamos lá testar Eu vou fazer um loop só para você ver Não ligue para isso Isso aqui vai ser feito na próxima aula Aliás Numa aula depois de Tabelas Na próxima aula vai ser tabelas While Então a gente vai ficar apresentando isso aqui todo o tempo aí A gente vai testar todas as perguntas Vamos lá testar Qual a sua idade 18 Na festa Bom Digamos que a gente está chegando em uma festa cheia de amigos E o fim de 18 Entrei na festa Então o segurança vai e pergunta Qual a sua idade Aí tem uma novinha no meio de vocês Ela vai dizer 16 Bom Ele manda voltar para casa Digamos que Você gosta muito da sua vó Leva ela também para a festa Então sua vó tem 61 anos Qual a sua idade? 21 anos Você é muito coroa Olha Um cara de respeito a sua vó Beleza Então pergunta Qual a sua idade? De novo E o seu amigo Não um cara estrangeiro Ele diz que a idade dele era a Xuxi Ele como sendo ignorante Ele diz qual a sua idade correta Bom Bom Então digamos que tem um amigo muro também no meio de vocês Ele pergunta qual a sua idade E ele não diz nada Ele diz qual a sua idade correta Beleza Fechamos o loop Fechamos o loop Fechamos o loop Agora vou mostrar um erro Muito importante Muito importante Fechar idade Não vou perguntar mais Vou somente dizer que Idade É igual A 1 Vamos testar Voltar para casa Beleza E se eu dizer que idade é igual a isso aqui Beleza Mas se eu escrever uma string E ai? Erro Se eu escrever Um pull Se eu escrever que idade é igual a true Não da para converter números para booleano Esse erro acontece porque Porque agora a gente vai usar o tipo E agora sim nossa condição vai ficar Bem feita Não vai ser mal feita Então vou dizer que Esse tipo De idade É diferente de número Beleza Vamos lá ver então Agora eu não acho muito erro Agora ele vai Dizer isso Beleza Se idade for Beleza Vamos agora Evoluir Vou criar Novas variáveis agora A E C Vou dizer que A É igual A 3 É igual a 1 E C É igual A 2 Então vamos mexer a cuca Agora Usar a lógica Vou fazer uma condição Para que ele sempre Imprime em ordem crescente Claro né Poderia colocar Concatenar aqui E ordem crescente Mas eu quero É uma condição Eu quero gerar Um resultado Para valores aleatórios aqui Então Como iniciou essa lógica Eu digo I Digo Se A É menor No caso A gente quer Do menor para o maior Então a gente vai usar Só Sinal de menor Se A é igual a B Finte E A Menor a C Tem P Que é menor E A Tem Menor Menor C Tem Tem também Vou fazer isso No C C C É menor E A Índice É menor E B E Índice Então Se A for o menor de todos O que a gente vai fazer É isso E V Já temos A Então não queremos Sobretudo E B Menor C Então Else Se B Não for menor que C Então C Menor que B Correto Beleza Agora aqui a gente vai dar Um print Print normal Tem A Que vai ser o menor Primeiro Primeiro No caso Aqui Se B for menor que C Então é ele E E C Correto Vamos fazer para C Agora Se B e C for menor Então só inverte aqui Digo C E D Beleza Vou copiar isso Vou colocar aqui No caso do B E aqui também no caso do C Então Aqui é B Se A for menor que C Beleza No caso aqui do B Vamos inverter D Se A for menor que C Então é A C Final E C E A Beleza Caso do C A É menor que B Se A for menor que B Então A E B Caso do contrário C B E A Beleza Deixa eu verificar agora A B Aqui é B A B e C Agora sim Vamos lá ver 1 2 E 3 Entendeu? Maior para o menor Vamos testar agora De uma vez só Tudo isso Então vou dizer um loop E vou dizer um for Aqui Daqui a 2 aulas Que eu vou ensinar isso aí Então vou dizer se for i É igual Vai começar com o nome do 0 Quero que ele faça isso 10 vezes Faça 10 vezes Dá um print E ele dá um pull Pra não ficar tudo embaixo do outro E agora? Eu vou colocar números aleatórios aqui Então vou dizer Match Ender Vai gerar o número até 10 Aleatório Vou copiar de novo isso De 1 vírgula 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 Vamos lá ver 1 1 2 6 5 6 9 4 9 4 6 8 1 2 5 7 Beleza Imprimeu então tudo bonitinho Vamos para o próximo passo Mas antes disso Eu vou ensinar uma coisa muito importante Que é O seu Blime Text Isso é macete Você vai vender comigo Bom Como a gente vai continuar Toda vez que eu imprimir Ele vai querer imprimir Isso Ele vai querer imprimir essa condição Para não comentar Eu vou mudar aqui Eu vou dizer aqui Como eu vou fazer Primeiro eu vou deletar Aqui Vou deletar esse loop Já usamos ele Em vez de dar uma marcha Agora eu vou selecionar Toda essa condição aqui Estou ali Ctrl F Eu quero print Então beleza Eu vou escrever print Vou clicar agora em print all Aqui ó Print all Beleza Vou comentar esses print Todos estão aqui dentro Comentei todos de uma vez Clico forte uma vez Pronto já era Agora sim Vamos para o próximo passo Você já viu anteriormente Que são condições ternárias Vou dizer aqui X vai ser igual A A Só que esse A É uma condição A O Vou colocar aqui Default Vou dar um print Aqui é o meu print Print F X Vamos lá aqui Ele vai dizer 1 Porque A É igual a 1 Aqui Mas se ele não existir Então nessa variável Eu coloquei uma condição ternária Mas se ele não existir Se eu por exemplo Colocar aqui Uma coisa que eu não fiz ainda G Se ele não existir Ele vai ser Default Vamos lá ver Beleza X é um default Então isso é Ternárias Pra quem não sabe Ternária É uma cond Mais outra linguagem True Else False Isso é um ternário Mais outra linguagem Aqui em lua O que eu vou fazer aqui Isso vai mudar Se der uma graça Para um end E um else Para um Condições ternárias Sempre retornam valores Então isso fica Como se fosse If Com Então True Else False Essa é a lógica do ternário Vamos lá ver Então Vou criar uma variável Aqui O nome da variável Vai ser Se Vou colocar uma condição ternária Agora Se X Menor Que zero Antes Ou então X Negativo Ou Positivo Se ele for Menor que zero Ele vai ser Negativo Se ele for Maior Ele vai ser Positivo Então Vou dar um print agora Em Par Beleza Vou dizer que X É igual A 10 Vamos lá ver Negativo E se eu disser que X Agora É Igual a Menor 10 Negativo E se eu disser Que X Não é nada Erro Porque Ele é um Neo Tratamento Só funciona Como booleanos Beleza Então Diz Existe X Negativo Se não Existe X Ele vai ser Igual A X Se não existe Ele vai ser Zero Vamos ver aqui Então Eu digo que X É igual Ao número alertório Beleza Se existe X Ele vai ser igual a X Se não Ele vai ser zero Beleza Ele é igual a X Porque Ele existe Se não Se não existe o X Claro que existe né Porque tem um X Friado ali em cima Uma vez Entra na festa Que é aquele X primeiro Que Anderico Já colocado Mas Você entendeu Então Onde são externados Agora Vamos operar Com o H Existe Existe Frase Aqui vai ser uma frase Vou criar uma condição Agora If Frase É diferente Existe Existe Então X Vai ser igual Verdade Ele É Diferente Nós Então Existe Existe E Existe Existe increasing Existe Nพ sle." If Expasted ración Não Escreva Existe Pode ser Que Jesus Então, se eu põe aqui nessa frase, eu não tenho enxergar o que tiver aqui em exceto, por exemplo, exceto a, então, eu sou o dono da festa, a festa. Como eu quero que não detecte aqui, eu vou fazer uma condição ternária, eu vou dizer aqui frase if.txt, vai procurar nele ou, se ele achar, então vai ser um ent, se ele achar que existe esse carácter aqui dentro de festa, ele vai dizer que frase vai ser palavra. exceto ou, se não prazo, se não ele vai ser igual a ele mesmo beleza, mas vai dar eu, porque eu tenho que colocar isso aqui pra baixo porque se não ele não vai reconhecer essa variável aqui, então onde é essa variável que ela tá em baixo springfint beleza não te viva a, se eu escrever k validade é diferente e se eu quiser apelar agora se eu disser que eu queria ter variável, eu escrevo a que vai ser uma variável a eu escrevo também a variável b que vai ser alguma outra coisa eu escrevo com m e c eu escrevo com d então caso não pode ter nem a um m e um d se não ele entende o exceto o que eu vou fazer aqui uma concatenação vai ser exceto a dois espaços e dois espaços e c beleza, exceto vai ser isso então ele vai dizer não escrevo com a b c não escrevo a 17 e aqui se eu fizer isso vou fazer isso só que agora vou mudar o exceto esse exceto aqui a não diga nem a nem b nem c beleza não escrevo a porque algum desses caracteres está aqui mas se eu não colocar nenhum um dois nem três uma vez verdade é diferente mas se eu colocar um por aqui pelo meio e aí a gente leva nenhum a de nem três então está aqui nossa condição com ternários e o pack service ternários fica mais bonitinho e simples assim agora vamos evoluir mais vamos vamos fazer aqui um relógio para fazer um cálculo de relógio para me saber as horas eu divido ele por 3600 para saber os minutos eu divido ele por 60 e para saber segundas eu não divido eu coloco um modo de 60 como a gente vai fazer vou colocar aqui uma variável chamada x que vai ser igual ao contrário de segundos digamos que mil segundos vou dizer com uma variável h hora então para mim de forma maior o que eu vou fazer vou dar um match quero um inteiro só match dico aqui x dividido por 3600 que foi o que eu falei beleza para dar min eu digo aqui valor total de segundos dividido por 60 e segundos como é que eu faço eu digo eu quero valor total só que não não há divisão para segundos eu pego x mod 60 beleza vamos lá ver o teste agora vou dar um print de hora vai ficar bonitinho isso vou colocar dois pontos engatando de novo 1 minuto vou lá engatando coloco dois pontinhos e segundos vamos lá ver como vai ficar isso 16 40 beleza só que se eu colocar um valor além 8.000 segundos quantos minutos tem? oh agora você viu né não funcionou isso aqui não é um relógio de verdade isso aqui é um relógio de doido porque minutos só vai até 60 beleza o que acontece é que está faltando mod vamos colocar o mod aqui que é o 60 aqui também mod 60 e aqui não precisa beleza vamos lá ver agora agora sim ele converteu correcamente 8.000 segundos tem 2 horas 13 minutos e 20 segundos bom bom se eu quisesse ver esse cálculo aqui desse mod aqui o que está acontecendo aqui então agora vou puxar a função que eu criei que mostre o cálculo do mod também nela ela chama neo e digam mod c de cálculo e coloca o mod por exemplo aquele que a gente criou na aula anterior 200 e 3 para ver o mod disso aqui ele vai mostrando o cálculo vamos lá ver vou dar um cálculo de mod vai ser o total dividido por 3 pego o ret sabe que eu vou pegar só um inteiro e se o inteiro resta eu multiplico de novo pelo mod vai dar 198 pego o total menos o resultado aqui foi 198 vai ser 2 pego um inteiro aqui vai ser o 2 esse vai ser o mod por isso o mod é 2 então se eu quiser fazer por esses aqui também eu só coloco x dividido por 3600 mod 60 por outro beleza por outro aqui vai ser 60 e aqui vai ser nada vamos lá ver o cálculo vamos lá ver o cálculo então desistir o cálculo que é de peixe pode transformar as horas, minutos e horas em segundos beleza e por desse jeito se eu colocasse por exemplo 100 segundos 100 segundos tem o que? 1 minuto e 40 segundos vamos lá ver 1 minuto e 40 segundos está faltando um 0 a chequeiro para ficar bonitinho que nem o nosso relógio e agora que vai entrar as condições eu posso fazer assim e enfim agora se ela for menor que 10 porque isso só fica para números até 9 quando acrescenta ele fica com 2 então vou dizer se ele for menor que 10 então se ele for menor que 10 agora 0 concateno com ele mesmo e doi o ente então vamos ver se funcionou beleza funcionou a nossa hora vou fazer também esse aqui esse aqui é o do minuto aqui também é min e aqui é min beleza vai completar com 0 e aqui aqui eu vou fazer um ternar eu não quero fazer desse jeito eu vou fazer um ternar vai ficar bonitinho então eu digo que se minuto for menor que 10 lembra que o ternar retorna para ele mesmo então se for menor que 10 então eu não posso dizer segue porque ele não sabe quem é essa varela segue então vou pegar o cálculo vou tirar o 10 ou e tem que dar um else se não for isso ele vai ser ele mesmo vamos lá ver agora como ficou nosso relógio beleza está sofisticado agora agora ele se completa agora virou um relógio de verdade isso aqui também eu poderia fazer de outro jeito se eu não quisesse ter esse trabalho aqui eu poderia comentar como é uma string format eu fecho isso e digo que vai ser x digo que x vai ser igual a string format então eu posso dar uma predefinida eu posso dizer aqui hora minuto segundo então eu escrevo um modificador e escrevo o tipo da variável no caso eu quero um int beleza só que aqui dentro do modificador eu quero 0 à esquerda então eu digo 0 2 à esquerda eu quero que no mínimo tenha 2 zeros e agora int então eu repito isso aqui 3 vezes isso vai ficar no subplante dos pontos que é a do relógio né e acrescento e faço de novo que é 2 pontos que é do nosso relógio e coloco de novo 2 pontos que é do nosso relógio e coloco de novo e agora eu vejo então meu código ajeito imprimo e aí tá o nosso relógio somente usando formatação de C então é isso fui ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri